Erika Schneider mostra sua marquinha e corpo escultural após bronzeamento Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades Logo após a vinheta A modelo Erika Schneider não deixou o frio afastar seu bronze A modelo fez bronzeamento artificial com biquíni de fita E exibiu o resultado da marquinha em suas redes sociais Erika chegou de Dubai nesta semana E em seguida foi para Goiânia fotografar para uma campanha de moda A modelo está solteira e contou recentemente que não se fechou para um novo amor Estou curtindo minha solteirice São fases na vida Sempre engata um relacionamento no outro Estou aproveitando este momento para me conhecer e trabalhar muito Mas não estou fechada para um novo amor Não, não tem como mandar no coração Se acontecer, será bem-vindo Apesar de eu estar curtindo esta fase e não estar procurando namorado Declarou O que vocês acharam das fotos postadas por Erika Schneider e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!